Música Olha, naquela gente, no papel da flor Seu pergunte, eu me apaixonei Que eu vencei em fazer ela feliz A felicidade foi a nice Olha, velho, maluco! Que eu vencei em fazer ela feliz A pílice da gente foi a minha vida E aí 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 Eu já não vi essa flor pra mim E pensei em tirar a tirar Não pensei em que ela fosse assim Olha na flor, nunca deu pra mim Não pensei em que ela fosse assim Olha na flor, nunca deu pra mim Mais um pouco mais com a minha 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 Se eu tivesse o jardim na vaquina Eu queria lhe dar pra mim Se ela contasse a dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela contasse a dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Bom dia, vamos lá O meu jardim me consola Quem esperança de um dia te encontrar Olha, meu amor, nunca vou te esquecer Por cima da minha vida, as formas são de você Olha, meu amor, nunca vou te esquecer Por cima da minha vida, só gostei de você Olha, meu amor, nunca vou te esquecer Meu coração está pisando Como a dor que nos cega a ameaçou Cuidando pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança A Deus para nunca mais Moro em mim, amigado, meu bem-vê Moro em mim, amigado, meu bem-vê Moro em mim, amigado, meu bem-vê Tempestel, salva-te, nós é de você, meu bem-vê Moro em mim, amigado, meu bem-vê Moro em mim, amigado, meu bem-vê Sim, amor! O amor do céu é só se cantar Não é preciso cantar Moro em mim, amigado, meu bem-vê A cidade do olho Moro em mim, amigado, meu bem-vê E eu nasci pra te amar Moro em mim, amigado, meu bem-vê É bichar a saudade longe de você Moro em mim, amigado, meu bem-vê É bichar a saudade longe de você Moro em mim, amigado, meu bem-vê Vai, foco! Vai, foco! Vai, foco! Vai, foco! Eu vim, meu carinho E cantar com o homem que eu sou do poder, princesa Que a mar e o corpo a descer É só na vida floresta E é só na vida de você Moreninha linda do meu bem É ficha saudade longe de você Moreninha linda do meu bem É ficha saudade longe de você Com a minha porta e a canela Venha ver quem é que eu sou Eu sou aquele desprezado Que você me desprezou Com a minha porta e a canela Venha ver quem é que eu sou Eu sou aquele desprezado Que você me desprezou Tcharacoca, tcharacoca, tcharacoca Tcharacoca que todo dia ele tá chorando Tcharacoca, tcharacoca, tcharacoca Porque ele está muito feliz E aí Tcharacoca, tcharacoca ccharaca Obrigado.